E na Faculdade 7, o Sistema Modulado de Ensino oferece os cursos de Biomedicina, Direito, Enfermagem, Farmácia e Pilotagem de Aeronaves. Você que trabalha ou mora em outro estado, em outra cidade, mas sonha ter o diploma com aulas presenciais? Faculdade 7, 999-20-8914, aulas uma vez ao mês de quinta a domingo e matricule-se no mês que for possível para você cursar as aulas. Saiba mais, Faculdade 7, faça parte da melhor. Olha só, a Prefeitura e o Tribunal de Contas se reuniram para tratar sobre ICMS. Foi uma reunião extraordinária para que o Tribunal de Contas do Estado defina quando vai implantar a liminar concedida pelo Tribunal de Justiça para Terezina sobre o ICMS. A liminar amplia de 0,26 para 0,32 o percentual de repasse dos recursos. A expectativa do secretário era alta. Estamos aqui solicitando que seja implantado de imediato, a partir dessa próxima terça-feira, que o repasse já seja regularizado. 4 milhões e 300 todo mês faz falta em qualquer município, em Terezina também. Isso pode empacar em vários serviços, na saúde, na educação. Nós tivemos que realocar as datas de pagamento do funcionalismo público. A de Milson Brasil não estava sozinho. O secretário de Finanças de Parnaíba também veio ao TCE em busca de respostas. Nós vamos sofrer do mesmo mal. O que entendemos que são governos que nós estamos vivendo no Brasil concentrados demais, poder na mão de muito pouco. Terezina questionou as regras definidas para a redução do repasse. Os municípios no Brasil recebem, em média, 25% de arrecadação do ICMS. Aqui no Piauí, em 2021 e 2022, o governo alterou as regras para a distribuição desses recursos e precisou dividir o dinheiro de Terezina e outras 25 cidades com os outros municípios. Com isso, a capital piauiense perde por mês algo em torno de 4 milhões e 300 mil reais. A liminar concedida pelo Tribunal de Justiça do Piauí para a Prefeitura de Terezina garante que o repasse de 0,32% que era feito no ano passado continue sendo praticado em 2023. Na sessão do Tribunal de Contas do Estado, o próprio secretário, a de Milson Brasil, fez a defesa. Essa liminar nos permite hoje a discutir com o Estado de igual para igual. Por que usar a nota do SEAB do segundo e quinto ano? Por que não usou do nono? Por que não usou a média? O nosso índice era 0,32, 0,26. Então, com a nova liminar, esse novo índice deve voltar anterior. 0,32. 0,32. É isso que nós queremos. É o cumprimento da liminar, né? Correto. É o cumprimento da liminar e nós vamos ver como é que vai ficar o atrasado desse mês que tiraram. O município vai pagar dentro do mês. O que nós fizemos foi uma realocação para que não ocorra nenhum prejuízo aos funcionários. O presidente do Tribunal de Contas do Estado disse que a decisão do TJ deve ser cumprida. Mandou alterar a decisão judicial, não se discute, se cumpre. São casos específicos que são levados em consideração. O tribunal entende que se você ficar prorrogando a data de estabelecer o que determina a lei, você premia os que efetivamente não fizeram o dever de casa. Então o tribunal fez o acompanhamento, especificou cada detalhe de cada uma das situações e tomou a decisão. O Tribunal de Contas do Estado decidiu manter a liminar que garante o repasse de 54 milhões de reais para a Prefeitura de Teresina, de ICMS, para o ano de 2023. Então, Ari, como é que vai ficar? Olha, o argumento do secretário Admilson Brasil faz sentido. Teresina é a campeã no IDEB entre as capitais, é a campeã no IDEB entre as cidades de médio porte, tem o melhor IDEB do estado do Piauí. Então não faz sentido ela ser punida, perder recursos, exatamente tendo esse critério como base, além desse, o da saúde, não faz muito sentido não. E lembrando que, pela decisão, o para trás esquece. Só vale o dinheiro agora. Não retroage. É, mas não vai, o que perdeu está perdido. Mas já é muita coisa. Não vai perder mais. É muita coisa. Não vai perder mais. Não vai perder mais. E a batalha para não depender da justiça, sempre que tiver essa demanda, seria de fato que essa legislação fosse revista, que essa distribuição fosse revista. A gente viu que houve uma tentativa ainda com a governadora Regina Souza de fazer essas alterações e aí o Palácio teria que, de fato, retomar esse diálogo, tentar retomar esse diálogo através do governo Rafael, para que esses critérios sejam, pelo menos voltem ao que a prefeitura tinha até o tempo. Teresina é a mais injustiçada. Cidade-mãe, cidade que recebe a todos e a tudo, é a mais injustiçada. Que é a recada, né? É aqui que é a recada mais. E detalhe, agora uma coisa importante também, né, Marta, é que o secretário garantiu que não. Servidor, está tranquilo. Que bom, né? Pelo menos isso de vantagem, que essa parte não vai estar sendo tão prejudicada com esses acordos e esses compromissos aí. Aí salvou a parte. As informações que eu tenho, aí salvou a parte. Essa aí foi. É o seguinte, olha, o governo do Piauí convoca os cidadãos de Teresina e de Parnaíba a exercerem um papel importante na melhoria das suas cidades. Chegou o, opa, orçamento participativo. 50 milhões de reais serão destinados a obras a serem escolhidas pela população. Tudo isso na palma da mão pelo aplicativo Collab. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela e saiba como participar. Opa! É o povo no orçamento. Chegou o Opa! Orçamento participativo. É o governo do Piauí destinando recursos para as comunidades escolherem pelo celular onde aplicá-los. Socorrinha, um calçamento aqui na rua ia bem, né não? Opa! E você, Antônio? Lembra do sonho da biblioteca pertinho de casa? Opa! Baixe o aplicativo Collab e participe. Opa! É o povo no orçamento. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho. Aqui tem futuro. Vou falar em governo do Piauí, Apoliana. Não está de volta. Temos governador de volta, Arthur. Rafael Fonteles já reassumiu o governo no início da tarde de hoje. Tem aí as imagens direto do Palácio de Karnak. Ele que inclusive vai... Combinou o terno com o vice. Olha aí, Farol! Todo mundo de azul. Dá céu de brigadeiro. Tudo azul. Sim, Apoliana. E ele vai, Amadeu, retornar à Europa na semana que vem. Vai ver o Papa? Vai, tem uma agenda programada. Inclusive, conversei hoje com o secretário de comunicação, Mussolini Guedes, para saber se essa agenda está confirmada. Está na programação do dia 28 de junho, porém depende de fato do Vaticano confirmar por conta da saúde do Papa. O Lula também está marcada com o Papa. O procedimento está marcada. É nessa visita aí.